e empréstimo sem contrato isso pode gente e aí excelente dia excelente tarde excelente noite excelente madrugada para cada um dos senhores que estão comigo aqui acompanhando essa série de vídeos na gente todo mundo que deixa respostas deixa perguntas para mim tem as suas respostas se você ainda não teve sua resposta porque ainda não chegou o seu momento temos aí centenas de perguntas a serem respondidas com maior prazer carinho atenção e prudência também né gente eu vou respondendo eu falo prudência porque eu respondo perguntas que são fáceis de serem respondidas dúvidas mesmo mas agora aquelas perguntas que precisam de muito mais análise também eu venho aqui fala a gente uma consulta com um advogado porque é o melhor caminho a seguir é o melhor caminho e mais prudente para evitar danos prejuízos maiores que provavelmente a maioria dos senhores e senhoras já estão amargando infelizmente né gente para quem não me conhece me chamo Rafael Batista sou advogado especialista em dar soluções para débitos e dívidas bancárias eu estou aqui na luta por você contra os abusos dos bancos vou responder a pergunta agora da Vera Antônio Vera eu vi que você não é membro do meu canal se possível torne-se membro do meu canal fica à vontade para se tornar membro aqui perceba também gente que independente de ser membro ou não eu venho respondo as perguntas sem problema nenhum um detalhe é que realmente a quantidade de perguntas é muito alto coloque aqui abaixo a sua pergunta a sua dúvida qual o seu comentário coloque também por gentileza o horário e de onde você tá assistindo esse vídeo a Vera Antônio colocou assim pode pegar é pode um banco pegar meu benefício INSS sem ter um contrato de empréstimo pessoal e aí gente você não fez contrato mas o banco pegou seu benefício pegou dinheiro a gente coloca aqui nos comentários pode isso a gente sinceramente vocês já viram isso ver com certeza já viram né gente mas poder pode claro que não né gente claro que não gente a a inscrição normativa 28 de 2008 que originou essa questão de empréstimos consignados nós fizemos recentemente inclusive lives ensinando detalhes a detalhes ponto a ponto ali você vai ver que lá tem falando tá falando tá falando que a aceitação ela tem que ser expressa o aceite ele tem que ser expresso não é possível gente que alguém faça qualquer coisa sem o seu aceite sem a sua assinatura sem a sua autorização mas infelizmente gente muitos bancos inclusive alguns aí condenados eu dou exemplo do c6 condenados fazem até 36 milhões de reais por fazer empréstimo colocar dinheiro na conta de aposentados pensionistas e servidores públicos sem solicitação percebam isso gente poder pode não fazem sim o exemplo dinheiro que eu tô dando aqui do banco c6 inclusive até gosto do banco c6 tem conta lá então gente vamos lá o banco no caso foi condenado gente porque que ele foi condenado porque ele colocou dinheiro na conta de alguém sem autorização mesmo caso da senhora Vera Antônio pode um banco pegar meu benefício do INSS dinheiro sem ter um contrato de empréstimo não pode não pode só que o grande detalhe dessas questões gente é quando você tem o dinheiro na conta usa sem perceber ou usa achando que caiu do céu por algum motivo graça de Deus colocou dinheiro na sua conta gente não todo valor colocado na sua conta a gente tem a prudência de deixar lá é realmente é é como é pode falar dessa tentação de usar aquele dinheiro você já não tinha ele mesmo porque eu falo isso a justiça gente ela entende que quando você tem um contrato de empréstimo e quando você não tem um contrato de empréstimo o banco coloca o dinheiro na sua conta e você usa aquele dinheiro é como se fosse o o aceite o aval como se fosse a força de uma assinatura no contrato eu particularmente discordo muito gente porque um contrato não é simplesmente uma assinatura tem um monte de quesitos de conjuntos de cláusulas de de parágrafos um monte de coisas ali dentro gente que faz o contrato ali vincular as partes contrato faz lei entre as partes então esse contrato que faz lei entre as partes ele tem que estar expressa com todas as suas as suas questões inclusive de acordo com o próprio código de defesa do consumidor formação clara precisa transparente não é simplesmente colocar o dinheiro e pronto acabou se não seria muito fácil já dei esse exemplo em várias lives eu vou lá pego cada um senhor e senhoras manda um pique de 100 reais vocês utilizam e eu falo olha senhor senhora vera antônio aqui ó coloquei de 100 reais na sua conta agora a senhora me deve mil porque eu juro é de 10 porcento ao mês de 20 porcento ao mês de 100 porcento ao mês a senhora usou e aí problema da senhora não de maneira nenhuma gente tá vendo tanto que é ilógico esse pensamento de que o fato da pessoa usar é como se fosse um aceito uma assinatura é complicado mas a justiça em muitos casos entende isso por isso mesmo você tem problema com o banco colocar um dinheiro na sua conta recomendável deixa ela quietinho force a devolução você não precisa daqui força devolução faça receitinho de bolo liga no atendimento ao cliente do banco liga na ouvidoria do banco liga na plataforma do consumidor faz reclamação lá o aplicativo o site banco central porque que eu falo isso gente porque eu enquanto advogado eu tenho que desestimular o litígio a briga e é o que eu faço eu na minha advocacia eu prezo muito trabalho muito por acordos inclusive vocês que são bancos por gentileza façam sempre os acordos nossos nos nossos processos esse é o melhor caminho ninguém que é processo é é correndo um dois três quatro cinco anos não a gente a gente quer acordo a gente que é finalizar a gente que é terminar a gente que é solucionar os casos clientes em comum o verão antônio é pode uma pegar seu benefício nss inteiro contrato fazer empréstimo não não pode tá errado tá faça receitinha de bolo reclamando esses quatro lugares que eu falei a senhora a senhora pode ligar inclusive aí no data breve no INSS ouvidoria geral da previdência social no 35 fazer mais reclamações ainda é inclusive recomendável que faça isso dinheiro tá lá na sua conta tá na conta da senhora faça esse caminho para fazer a devolução o uso infelizmente gente infelizmente os bancos eles vão falar que a a partir do momento que os senhores e senhoras realmente utilizaram quiseram utilizar esse dinheiro é como se fosse o aceite como se fosse a assinatura discordo totalmente mas infelizmente a opinião da justiça em grandes decisões maioria das vezes tá acontecendo isso por isso eu recomendo não usar e fazer a devolução vários bancos já foram condenados a exemplo aqui eu citei o cartão o banco c6 que foi condenado em até 36 milhões a multa tá até 36 se ele continuar fazendo essas práticas também então ver é ver antônio não pode o que eu peço para senhora se possível torne-se membro do meu canal curte compartilha deixa seu joinha coloca nos comentários aqui o horário que você está assistindo essa live e de onde vocês estão assistindo por gentileza vamos levar a informação para o máximo de gente idoso é informado é idoso próspero Deus abençoe muito você excelente dia excelente tarde excelente noite excelente madrugada até mais com Deus tchau tchau